O orçamento geral do Estado Tinerinho-Rosanolo recencia em vez de ser a indústria petrolífera, o dólar americano toca em região. Atos nem Limanolo pode assegurar a extensão do Fundo Petrolífero. Na jornalista, Siria e a Palácio Presidencial, Nicoló Lobato Dili, quinta-feira, semana-ném, há um encontro semanal. Primeiro-ministro Taur Matarroa explica Timor-Leste precisa capital investimento e que industria petrolífera. Segura, continuação, fundo, extensão do Fundo Petrolífero. RACI. 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 RI. RACI. 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 a importância também da presidência, naturalmente a educação, saúde, a equipe, não é a partida que fora é a hora. Quando a crítica a ruisse público quando a mínima alocação orçamento para o setor educação saúde e agricultura, o Mata Rua que deram se aumenta e o futuro orçamento geralizado. Reportagem TVE. Mata Rua